Se quer meu amor, cuida de mim Se quer ser feliz, não faz assim Veja você, saindo pra viver sua vida sem mim Passa a noite fora e quer viver assim, mas não vai dar Tá sempre desfrazando o amor verdadeiro, prefiro esquecer tomando um risco em mim Se você quer assim é melhor nem tentar Se quer meu amor, cuida de mim Se quer ser feliz, não faz assim Se quer meu amor, cuida de mim Se quer ser feliz, não faz assim Não vou viver chorando por você e você nem aí Prometendo amor e sem se decidir, não vou implorar Se você quer levar a vida de solteiro É melhor acordar, sair do pesadelo Amor a dois assim é melhor nem tentar Se quer meu amor, cuida de mim Se quer ser feliz, não faz assim Se quer meu amor, cuida de mim Se quer ser feliz, não faz assim Eita menina, mas eu sou só que você já se bateu Essa é mais uma nota, viu seu menino Me chamou no WhatsApp pra voltar com ela Mas não deu, fui vivo quando o passado e da maldade dela Me sofreu Me chamou no WhatsApp pra voltar com ela Mas não deu, fui vivo quando o passado e da maldade dela Sofreu, fui vivo quando o passado e da maldade dela Lembro aquele dia que me abandonou Lá na vaquejada quando te encontrei Passou do meu lado, vejo que não riu Confesso nessa hora, nem acreditei Passou do meu lado, vejo que não riu Confesso nessa hora, nem acreditei Chorei, 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 mas vou me vingar Agora você quem vai chorar Chorei, 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 mas vou me vingar Agora você quem vai chorar Sofri naquele dia, mas tudo passou Agora é você que corre atrás de mim Esqueça o telefone, a fila já amou Agora esse vaqueiro tá fácil, fácil Esqueça o telefone, a fila já amou Agora esse vaqueiro tá fácil, fácil Chorei, 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 mas vou me vingar Agora é você quem vai chorar Chorei, 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 mas vou me vingar Agora é você quem vai chorar Agora é você quem vai chorar Agora é você quem vai chorar Moro na fazenda, pela simplicidade Mas tenho um apartamento no centro da cidade Tenho muitos cavalos e algum carro importado No final de semana eu tô correndo Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Oh, 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 oh Eu tenho três amores da vaguilha e amante do gado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, vaqueiro preparado Filho do fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher e gado Você não sabe ver as minhas qualidades Só vê os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de raqueiro Saiu da sua vida, nem olhou pra trás Quando você me viu já conheceu assim Você na arquibancada acenava pra mim E eu no meu cavalo na pista de gado Não venha com a história que foi no passado Você não era assim quando me conheceu Falava que o seu vaqueiro era ele Agora vem pedir pra mim no corregado Se for pra ser assim, ficamos separados Você não sabe ver as minhas qualidades Só vê os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de raqueiro Saiu da sua vida, nem olhou pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades Só vê os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de raqueiro Saiu da sua vida, nem olhou pra trás Meu carro não é novo, mas já tá quitado Meu sono é tão grande, mas toca também O meu dinheiro é pouco, mas é controlado Eu tenho um bom cavalo e não deu a ninguém Você não sabe ver as minhas qualidades Só vê os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de raqueiro Saiu da sua vida, nem olhou pra trás Você não sabe ver as minhas qualidades Só vê os meus defeitos, não aguento mais Se for pra mim deixar a vida de raqueiro Saiu da sua vida, nem olhou pra trás Se for pra mim deixar a vida de raqueiro Saiu da sua vida, nem olhou pra trás E essa vida de raqueiro é mais um, é mais um sucesso Bota no paredão, pá! Eita, seu menino, é um raqueiro de raqueiro É assim, raqueiro de raqueiro profundo, não E é guiado e batejado e desta vez eu sei que vou Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prêmio e nós vamos é fazer a dor No porta-malas tem um som grande tocando Já tem o uísque, tem que tá caixa gelando Abre essa porta que o vaqueiro tá chegando Corta pra frente que o trem tá esquentando A mulherada não está de brincadeira E pelo jeito vai beber a noite inteira Vou ostentar que hoje é sexta-feira Só vou pra casa misturado na poeira E é guiado e vaqueijado e desta vez eu sei que vou Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prêmio e nós vamos é fazer a dor É guiado e vaqueijado e desta vez eu sei que vou Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prêmio e nós vamos é fazer a dor Não sei se eu ligo Ligo nada, vou é só E é guiado e vaqueijado e desta vez eu sei que vou Eu liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prêmio e nós vamos é fazer a dor Já liguei pra namorada, ela com raiva terminou Já tô todo perfumado e a galera já chegou O carro tá cheio de prêmio e nós vamos é fazer a dor Eita, que os camelsos fizeram o vaqueiro O vaqueiro que fizeram Tá, equipe, se estuda, eu já não tô soltando Esse é o menino Tá, equipe, se estuda, eu já tô soltando E pra isso foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Então vai, cara de pau Eu traí, vacilei Só que acabou de vez Olha aqui Eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Mas se você me der outra chance Eu não vacilo mais E pra isso foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Improvado Cara de pau E pra isso Facilei Só que acabou de vez Olha aqui Eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Mas se você me der outra chance Você não vacilo mais Você não vacilo mais Amor Perdoa esse seu raqueiro bom Desculpa Esse meu jeito A canhada e bruxo É que às vezes Eu não sei me expressar E acabo magoando Sem querer te magoar E essa sua falta Me pegou de jeito Vai, mas que foi Eu subindo Essa dor no meu peito Até o cavalo tá vendo Um vaqueiro sofrendo Eu sou teu bicho bruto Sou teu animal Eu tô de fazer pena Volta pra fazenda Tem lindão, mas fazendo Amor no curral Até o cavalo tá vendo Um vaqueiro sofrendo Eu sou seu bicho bruto Sou teu animal Eu tô de fazer pena Volta pra fazenda Tem lindão, mas fazendo Amor no curral Vale, Zezinho, vaqueiro Bota pra frente Bota pra frente Amor Perdoa esse seu raqueiro bom Desculpa Esse meu jeito A canhada e bruxo É que às vezes Eu não sei me expressar E acabo magoando Sem querer te magoar E essa sua falta Me pegou de jeito Vai, mas que foi Submula Essa dor no meu peito Até o cavalo tá vendo Um vaqueiro sofrendo Eu sou teu bicho bruto Sou teu animal Eu tô de fazer pena Volta pra fazenda Tem lindão, mas fazendo Amor no curral Até o cavalo tá vendo Um vaqueiro sofrendo Eu sou teu bicho bruto Eu sou teu animal Eu tô de fazer pena Volta pra fazenda Tem lindão, mas fazendo Amor no curral Aí o sonho do vaqueiro E esse vaqueiro Me chama, meu bem Zézinho vaqueiro Zézinho vaqueiro Apaixonando os corações A gente combinou Não se apaixonar Que nossa amizade Não ia mudar E eu me apaixonei E eu me apaixonei A gente combinou Só se pega Depois da câmera Você tá lá E eu pra cá E eu me apeguei E eu me apeguei Você desabafando Sobre outra pessoa E eu mentindo Pra mim mesmo Que tava de boa Fingia tá tudo Normal só pra não te perder E eu mentindo Pra mim mesmo Estou gastando de você Amiga, me escuta Não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo Agora está sem jeito Amiga, eu não quero Perder sua amizade Mas é meu coração Que está aqui em carrego Se por acaso Você for me deixar Me dar só mais um beijo E se por acaso Você for me deixar Me dar só mais um beijo A gente combinou Não se apaixonar E nossa amizade Não ia mudar E eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente combinou Só se pega Pois da câmera Você tá lá E eu pra cá E eu me apeguei E eu me apeguei Você desabafando Sobre outra pessoa E eu mentindo Pra mim mesmo Que tava de boa Fingia tá tudo Normal só pra não te perder E eu mentindo Pra mim mesmo Estou gostando de você Amiga, me escuta Não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo Agora está sem jeito Amiga, eu não quero Perder sua amizade Mas é meu coração Que está feitinho Parrego Se por acaso Você for me deixar Me dar só mais um beijo Se por acaso Você for me deixar Me dar só mais um beijo Amiga, me escuta Não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo Agora está sem jeito Amiga, eu não quero Perder sua amizade Mas é meu coração Que está feitinho Parrego Se por acaso Você for me deixar Me dar só mais um beijo E se por acaso Você for me deixar Me dar só mais um beijo Aqui é Zezinho Vaqueiro Simples, mas original Alguém me presta um telefone Vou ligar agora Hoje eu preciso te ouvir Ou o vaqueiro chorar Bateu a saudade de casa Do abraço Do abraço que me deu Quando eu fui se despedir Chorou você e eu Amor, eu vou voltar pra casa Vou, passa o tempo que passa Distante eu descobri que há O seu lado é meu lugar Vaqueiro é meu cavalo Longe como ele está Sabe direitinho que eu vou voltar Bendure na parede O arreio e a cela O meu cachorro de saudade Lá de no curral No pé de um bumbus Ele tem o peitoral Amor, olha em seu nome Escreve na cancela Zezinho Vaqueiro Simples, mas original Sei viver em terra estranha Não vai mudar nada Aqui não se rebolha o pasto Nem tem vaquejada Se amar distante não é bom, amor Amigos a gente não tem A vida aqui é corre-corre É terra de ninguém Amor, eu vou voltar pra casa Vou, passa o tempo que passa Distante eu descobri que há O seu lado é meu lugar O seu lado é meu lugar Maqueno é meu cavalo Longe como ele está Sabe direitinho que eu vou voltar Bendure na parede O arreio e a cela O meu cachorro de saudade Lá de no curral No pé de um bumbus Ele tem o peitoral Amor, olha em seu nome Amor, olha em seu nome Escreve na cancela Baqueiro é meu cavalo Longe como ele está Sabe direitinho que eu vou voltar Bendure na parede O arreio e a cela O meu cachorro de saudade Lá de no curral No pé de um bumbus Ele tem o peitoral Amor, olha em seu nome Escreve na cancela Amor, atendo o telefone Vou ligar agora